Você consegue suportar que lhe apontem suas pequenas inadequações e aceitá-las sem precisar puxar uma capa de proteção à sua volta? A capa de explicações e desculpas? Quanto mais você conseguir superar seu ego, menos suas inadequações o aborrecerão. Você aceitará a correção com graça e amor e decidirá fazer o melhor no futuro. Isso é a verdadeira evolução.